Olha, um homem que trabalhava como flanelinha, identificado como José David Araújo Souza, de 47 anos, foi morto a tiros durante a noite de ontem na região norte de Teresina. A polícia, através do departamento de homicídio e proteção à pessoa, investiga o crime. No local, há grande fluxo de veículos e muitas câmeras de monitoramento de instituições privadas e também gerenciadas pela S-Trans. Parte dessas imagens foi repassada à polícia logo no início da manhã. David José de Araújo Souza tinha 47 anos de idade. Trabalhava nas proximidades do cruzamento da Avenida Alameda Barnaíba e Rua Magalhães Filho, no bairro Marquês. O crime ocorreu por volta de 9 horas da noite, quando supostamente o flanelinha estaria voltando para casa. Segundo relatos de testemunhas colhidos pela polícia, a vítima estava desse lado da rua, quando duas pessoas passaram em uma motocicleta e dispararam aproximadamente quatro tiros. Um deles teria atingido o peito de Davi. O SAMU foi acionado, mas Davi morreu a caminho do HUT. Para o departamento de homicídios e proteção à pessoa, a motivação do crime ainda não está clara. Mas as imagens e outros vestígios podem ajudar a identificar os executores e assim também o desfecho do caso. A informação é de que esse rapaz era usuário de droga, vivia ali olhando o carro na frente do banco. Ninguém mata, ninguém atua. Os dois indivíduos foram vistos por pessoas. A investigação está sendo operacionalizada, devidamente planejada, e eu acredito que nós não vamos ter dificuldade em chegar aos autores do crime. Obrigado. Obrigado.